Olá, meus bons! Sejam todos muito bem-vindos aqui, o Dog. Eu vim te ensinar como conseguir pedras do artífice. O que é isso? Aperta o i aí, ó. Pedra do artífice é uma pedra para você reforjar armas e armaduras para nível épico e lendário, tá? Para você conseguir esse item, você pode comprar na loja, aperta V aí, tá? Vem aqui, olha, nos materiais de herói e pode escolher aqui, ó, pedra do artífice, mas quase ninguém vende quando tem, tá? Aqui, ó, quase ninguém vende quando tem, mas é muito caro, muito caro. Para você conseguir, você tem uma opção. Toda temporada você ganha esse escudinho aqui, o token de guerra, aperta com o botão direito e você também tem aqui na opção, olha, para trocar por uma pedra de artífice, tá vendo? Você pode trocar por uma pedra de artífice, tudo bem. E você também pode ir no diagrama de fama, aperta o tab, vai no representante da fama. E o representante da fama tem a chance também de vender para você, de você coletar a recompensa da pedra do artífice. Inclusive, eu vou coletar, já tá na hora. O tab, veio aqui, muito bom, contribuir com a loja, você contribui o que você tiver, aperta o F aí, vem na loja da fama, que, olha, pedra do artífice, já peguei tudo. Ah, que sacanagem, mas tá bom, olha, como você pode ver, vai ter uma próxima daqui a pouco, muito bom. Aqui, olha, vai dar para conseguir pedra do artífice na próxima vez que eu doar alguma coisa para dar 4 mil aqui, tá vendo? Muito simples, tem até outra. Tem várias coisas legais, né, mas essa pedra do artífice consegue assim, beleza, meu bom? Vai na parte de início do canal, que tem uma playlist gigante com tudo o que você precisa para aprender a jogar aí com o Killer Blade. E nas nossas lives, sexta, sábado e domingo, a partir das 18 horas, que tá muito em top. Na última live, deu 100 pessoas. Muito bem-vindo, hein, meu bom. Muito bem-vindo, hein, meu bom.